Hoje eu tenho o privilégio de conversar com três advogadas que estão à frente de um projeto muito importante, advogadas que estão à frente aqui da OAB Santos e sempre combativas e esse projeto é direcionado à mulher advogada. Eu vou conversar com a doutora Tânia Dussar, que dispensa apresentações, a advogada talvez a mais combativa, a mulher advogada, que está mais tempo ali no batente. Doutora Jaqueline Pereira e doutora Daniela Bercovitz, que são diretoras da Subsecção de Santos, doutora Daniela Tesoureira e esse projeto, na verdade esse projeto são realizações de muitas lutas e é mais um auxílio, mais um braço para algo que se tornou realidade e que antigamente era impensado que era, na verdade, a igualdade da mulher na sociedade e dentro da advocacia. Eu vou conversar com a doutora Daniela Bercovitz no que consiste esse projeto. Bom dia, Sérgio, obrigada por nos receber aqui. Na verdade, nós estamos colocando em prática uma promessa nossa de campanha. Seria um canal específico para que as mulheres advogadas possam fazer denúncias de qualquer tipo de ofensa que ela tenha sofrido no exercício da profissão. Durante a campanha, inclusive, quando nós chegávamos nos escritórios com o nosso material e informando quais eram as nossas propostas, nós chegamos a receber casos concretos que ninguém tinha conhecimento, porque às vezes a pessoa fica constrangida de fazer a denúncia ou acredita que possa ter alguma represália, de ofensas. Até em um escritório, uma advogada falou que uma vez havia sido ofendida por um perito por sua condição de mulher, como se ela não entendesse daquele assunto por sua condição de mulher. Então, nós estamos cumprindo, como já disse, uma promessa de campanha e para abrir esse espaço para que a mulher não se sinta constrangida e possa denunciar quando ela tiver sua prerrogativa como mulher violada. É muito importante esse trabalho, esses projetos, porque hoje há mais mulheres advogadas que homens, mas isso não resulta que as pessoas se tratem de maneira igual. E não é mentira ou força, é o que acontece. E a internet, doutora Jaclyn, deu isso aí, permitiu que pudéssemos entender a situação real, porque fica apenas nas palavras, mas é contundente realmente o que acontece, não é? Sim, com certeza. E assim, justamente para sair dessa parte que fica escondido nas redes sociais ou então fica só no verbal, a gente criou esse canal para possibilitar que a mulher advogada que tenha sua prerrogativa violada ou sofra algum tipo de violência, ela tenha um canal de denúncia. Então, nós disponibilizamos um e-mail que é o comunicamulher.org.br. Ela pode fazer essa denúncia também por meio do nosso aplicativo. Lá tem um formulário e aí ela vai explicar ali o que aconteceu, vai se identificar. Lembrando que, lógico, a nossa intenção não é expor nenhuma mulher, muito pelo contrário, é dar um apoio, é dar um suporte para que ela saiba que ela não está sozinha. Às vezes, realmente, elas ficam com medo, porque pode acontecer, infelizmente, de vir de uma autoridade, como pode acontecer de um outro advogado ou do próprio juiz, mas assim, ela saiba que a instituição, que é o órgão que a representa, que está aqui para isso, quer auxiliá-la. Algumas vezes, a gente não vai poder dar prosseguimento, por exemplo, num caso de violência, mas a gente pode orientá-la como seguir com relação a essa denúncia. Então, é bem importante nesse sentido, que ela se sinta acolhida e que ela se sinta realmente à vontade para que ela possa fazer a denúncia. Isso pode servir de exemplo para outras profissões também, a advocacia, ela está tomando a sua frente e isso segue para todas as profissões também que sofrem esse tipo de abuso e na vida pessoal delas também, mas nós estamos focando aqui na parte profissional, médicas, dentistas, engenheiras, que sofrem um abuso de uma sociedade machista, que até hoje, a ideia disso aqui é quebrar paradigmas que estão enraizados na nossa sociedade. Então, o AOB sempre é a sua frente em lutas importantes para a nossa sociedade. E nesse sentido, é importante conversar com a doutora Tânia Machado Sá, que vivenciou toda essa luta, porque se a gente traçar um paralelo, quando você começou a advogar até os dias atuais, foi uma luta árdua para que as mulheres pudessem, hoje, tem a maioria dentro da advocacia do Brasil, de São Paulo, que é a realidade, mas foi uma luta árdua, elas não tinham, inclusive dentro da instituição, elas não tinham cargos, apenas em comissões, no começo nem em comissões, havia, no próprio da história do órgão judiciário, situações adversas, era um machismo realmente enraizado e foi se quebrando. E foi uma luta árdua, né, doutora? Olha, eu quero dizer, primeiro quero cumprimentar, antes de mais nada, a diretoria, atual diretoria, aqui, muitíssimo bem representada pela Dani e pela Jaque, excelentes advogadas, mulheres combativas, tenho muito orgulho de estar do lado delas, que fique bem claro, hein, gente? Outra coisa, realmente, todo começo é difícil, né? Comecei a advogar faz muito tempo, afinal de contas, eu sou uma senhora advogada, né? Advogo há 50 anos, com muito orgulho, com muito prazer, amo, mas era um começo difícil. Agora, eu quero deixar claro que dentro da ordem, pelo menos aqui em Santos, na nossa subsessão, eu nunca me senti discriminada com nada, certo? A gente, aí eu acho que é problema também de postura, né? De você saber o teu valor, de você chegar, ó, cheguei, sai da minha frente, senão te atropelo, é, não é? Não, não é não, meninas. É a personalidade, né? Nem todo mundo tem a personalidade. Você tem que acreditar que aquilo é certo. Quando você acredita, fala, não tem montanha, não tem nada que fique na sua frente. Mas, a importância aqui da nossa subsessão, a grande importância, é que nós somos os pioneiros na criação das comissões de prerrogativas. Isso funcionou muito bem, né? Graças a Deus, eu tenho, nós temos, eu estou falando eu porque eu sou a diretora adjunta da prerrogativa, nós temos equipes de advogados que realmente se desdobram para atender, né? A Jaqueline falou que você pode fazer qualquer denúncia quanto à prerrogativa no nosso aplicativo, né? No nosso, que está no celular, pelo site, e também numa emergência, certo? Eu estou ali sendo pressionada, a minha prerrogativa está sendo violentada de uma forma assim, está todo mundo vendo, tem um plantão, imediatamente corre um advogado, não é? Então, o plantão também está no nosso site, você pode acessar. Essa nova diretriz que está sendo dada, eu achei importante, porque quando você setoriza, setoriza, é mais fácil, é mais rápido o atendimento. Então, comunica, mulher advogada, ela vai cair nas prerrogativas, em quatro áreas, né? Criminal, no cível, na trabalhista, na previdenciária, em cinco, aliás, e na federal, em cinco. E mais, quer dizer, como bem lembrou a colega, nós receberemos, processaremos, procuramos ouvir as partes, mas a nossa atuação, nesse sentido, ela é limitada, né? Se for um caso de violência extrema, física, sexual, é óbvio que o órgão competente é a delegacia da mulher, entretanto, nós poderemos, dentro das nossas prerrogativas, se a advogada tem receio, se ela está insegura, alguém acompanha. Então, isso é um serviço que vai ser mesmo, como bem lembrado, um apoio, um suporte, certo? É importante essas iniciativas, porque nem sempre as pessoas que sofrem agressão se sentem confortáveis para enfrentar essa situação, seja qual for a área, inclusive a advogada. Então, a partir do momento que ela se sente, ela tem um respaldo do órgão de classe, que ela, da profissão dela, ela se sente mais confortável, não só para falar diante da situação que ela se envolveu, mas como na vida pessoal. E isso para as outras profissões, para as outras mulheres, é muito importante, porque isso parece um discurso pré-fabricado, mas não é. Se você abrir a internet, você vai ver, todo dia tem um caso que não existia antigamente. Posso fazer só uma parte? É o seguinte, nós vamos atuar, nós, a diretoria, todo um conjunto, as comissões, sempre nesse apoio. Mas, se for o advogado, aquele que violou a prerrogativa de uma forma, digamos assim, mais violenta, de uma forma mais contumaz, nós temos aqui, se for advogado, a ética. E a nossa ética, gente, eu posso garantir, ela funciona, hein? Então, ele vai ser penalizado, processado, penalizado pela ética, e se for autoridade, nós temos o desagravo. E aí, essa advogada será desagravada publicamente por aquela atitude, certo? Feita contra ela. Então, o desagravo funciona muito bem, a gente tem aqui, Santos tem agora a comissão regional, certo? De prerrogativas, certo? Tem a local e tem a regional. Então, nós temos uma grande facilidade em conseguir que chegue rápido nessa comissão que julga, finalmente, se cabe ou se não cabe, o desagravo. Eu quero parabenizar pela atitude, então, toda a mulher advogada se sente protegida com o órgão representante da sua classe. Não deixem de acessar o e-mail, por favor, Jaqueline, fale para mim. É comunicamulher.org.br Parabenizo as advogadas que estão aqui em frente a essa ação tão importante e muito obrigado pela presença de vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri